e salve salve tropinha beleza trazendo mais um instante para vocês e tropa hoje estou com um novo conteúdo aí para vocês beleza então espero que vocês gostem se vocês gostar deixe o seu like comenta compartilha o vídeo e se inscreva no canal se você for novo beleza e tropa como você já viu pelo título isso mesmo tropinha melhor regedite para mobile beleza isso mesmo tropa essa regedite tá insana beleza e tropinha não fui eu que fiz essa regedite beleza então o criador da regedite vai estar aqui na descrição beleza e tropinha calma 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 se vocês estão me perguntando se eu vou parar de trazer custo não tropinha eu vou continuar trazendo custo para vocês e vou trazer regedite para vocês beleza assim que eu vou trazer um por cada vez de um beleza eu vou trazer regedite custo um de cada beleza e tropinha regedite não dá banho beleza então assiste o vídeo direito troca para você ver como que instala a regedite beleza porque tropinha se você fazer alguma coisa errada você vai vir aqui no vídeo e vai ficar comentando aqui coisas necessárias beleza então deixa o seu like se inscreva e assiste o vídeo troca até o final que isso vai ajudar bastante vocês vai ajudar você está lá é a regedite beleza assim como a curso né tropinha que eu sempre falo para você assistir o vídeo até final para vocês não acabar colocando na pasta o bebê beleza então na pasta data custo beleza regedite é do mesmo jeito na pasta beleza então troca se deixe o seu like no vídeo se inscreva compartilha que isso aí vai ajudar bastante a regedite é só para pensar que é um vídeo bem rapidinho aí só para mostrar é como vocês instala a regedite beleza e tropinha o link do criador a regedite vai estar na descrição beleza então lembrando tropa os créditos vai tudo para ele se vocês quiserem se inscrever se inscreve no canal dele beleza porque essa regedite está insana não passa da cabeça é 100% capa ainda então eita tamo junto em troca tá ligado em troca eu vou tá continuando trazendo custo e regedite para vocês então espero que vocês apoie o canal que nem vocês apoia trazendo custo eu só tô pensando em mudar um pouco aí troca o conteúdo né porque ficar só trazendo custo para vocês então um pouquinho um pouco vocês beleza e tropinha não tem senha beleza não posso colocar senha também porque não é minha então eu só peguei emprestado aí para postar aqui para vocês e o canal dele tá na descrição né então se inscreva no canal e deixa o like lá que compartilha o vídeo do cara também então junto a pia sem relação bora lá o processo de como tá fazendo a instalação da regedite colocando ela sem tomar aquele banho então sem razão bora lá para o vídeo fui opa salve salve tropinha beleza voltando para trás aqui do celular beleza e tropinha para você que não sabe como tá instalando a regedite colocando ela aí na pasta sem tomar aquele banho beleza e tropinha pode confiar na regedite beleza e tropa o canal do criador da regedite vai estar aqui na descrição beleza então os créditos não vão para mim e sim vão para ele beleza porque foi ele que criou a regedite beleza e tropinha não dá banho beleza beleza e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto